Música Diretor Zeral Estai-Retetem, lhe ia acontecimento grave durante a lição presidencial segunda volta. Ia loran san-rucência full no abril foi na leisne, povo timorleste nebeho idade san-rucinho hitubalete e a dever cívico rodezer se serem a direito voto rodehili presidente da república. Nuna iha quarta-nei, Diretor-Geral Secretariado Técnico e Administração Eleitoral atualiza serviço durante o processo de votação catac, durante o processo de eleição presidencial segunda volta lá o rodeá, maibê iha centro de votação balun, macmoso failansu, maibê equipa órgão eleitoral Sira, nebe iha base, a mutua autora de competentes Sira, consegue resolver. O incidente nebeimaka etabeleram cataca grave, nos atos impede lalauco, processo, laia, iha iha rosseg, iha processo votação, maco, ronim cataca público, e tabuos e rássicos acompanham, assistem cataca, iha maco, a problema é toda a questão logística, questão logística, liliu, iha dili, nebeimaka, iha centro e da rua, que é falta de listas votantes, mas depois, quando o engira o processo de votação lao, brigada Sira informa e imediatamente a queda, se soluciona a lista nebeimaka. De verdadeira, madrugada, atual preparação, iha centro de votação, iha posto administrativo, baguia, maco, iha oficina eleitoral Sira, haré cataca, iha carimboida, que é laos eleição presidencial 2022, mas de carimbo 2018, vai eleição parlamentar antecipada, mas de atos impede cataca, tamba, iha instrução, claro, vai brigada oficina eleitoral Sira, e o processo de preparação material, a tutulisa vai estação Sira, e torrenta Sira, para a tutulisa vai estação Sira, se não utiliza vai o processo de votação, se não utiliza vai o processo de votação, e aí, quando o processo de votação se votou, se não, 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 maka, haré cataca, carimbo nene, carimbo 2018, então, Sira comunica, que elas vai estação, e informa que elas vai, e how renta, para depois trocar, que elas, carimbo, então, antes, utiliza vai o processo de votação, né, bem, se eu, o queira, maka, acontece iha, a Bobanaru, é, acontece iha, a Bobanaru, maka, a diretor, está iha, a Bobanaru, informa, kata, iha, a acontecimento, iha, na ba, maka, iha, cidadão eleitorisida, maka, lei bando, ne, para lhe, lori, instrumento, fira balu, hanessa, sangróat, e a câmera também está no centro de votação. Mas parece que o descuido de controle é o trabalho, e o eleitor é o trabalho, depois o exército de votos tenta sair da escola e parece que a publicação é a mídia social é o trabalho. Então, o Kuzma detecta os oficiais eleitores e comunica que era só parte de segurança. O processo de contagem de votos continua lá e a diáspora quase conclui ono no apuramento municipalmos, maioria não conclui. Dados que o sistema eleitor Sira, que ele se vê, o 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 que ele se vê. Aderetis Menis, Jai Mundo Santos, Jiamen.